Salve rapaziada, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês essa nova atualização do MX Bikes pra celular Família, chegou duas novas motos, correção na física do grau, tá ligado rapaziada? Os gráficos tá muito top, e é isso mano, vamos conferir essa atualização desse jogo que tá muito foda Dá um linkzão aqui rapaziada, pra vocês irem no menu mano, tá idêntico com o MX Bikes de PC Tá ligado? O personagenzinho ali na oficina, a moto, tá ligado? Tá muito top minha família Rapaziada, eu vou deixar o linkzão dessa atualização pra vocês aí na descrição desse vídeo Fechou rapaziada? Vamos começar aqui então, vamos apertar aqui em jogar, beleza rapaziada? Só vamos mano, agora tem como também a gente jogar no analógico né rapaziada? Olha isso aí pra vocês verem família, ó, só vamos minha tropa, ó o grauzão, chama No analógico é bem mais fácil de controlar, dá pra mandar até um zerinho mais fácil Tá ligado rapaziada? Olha isso pra vocês verem mano, tá bem mais fluido, tá ligado? Ó, chama, ó o corte, grau e corte fio, só grau e corte de meiotão rapaziada, tá ligado? Nossa mano, meiotão é chave demais, ó a primeira pessoa rapaziada, toma Setador de minha tropa, ó o grauzão ó, chama rapaziada, é bem mais fluido agora mano, ó Sobe fácil, eita, quase que a gente cai ali mano, tá maluco Rapaziada, olha o mapa desse jogo mano, o mapa tá muito top véi Tem muito tempo que eu não entro rapaziada nesse game, tá ligado? Tem uns 3 meses aí mais ou menos, ó, toma, cê tá doido rapaziada, brabo demais mano Grauzão na primeira pessoa então, vamos puxar rapaziada, meiotão ó, toma de ladão Cê tá doido rapaziada, ave maria mano, pega aqui ó, ruazinha do grau ó, toma rapaziada Sobe fácil o grauzão de lado ó, nossa, até caíma ali rapaziada, olha isso mano É muito realista quando o personagem cai mano Rapaziada, atualização então é essa, tá ligado? Tem como agora jogar no analógico, fechou, a outra moto que chegou é a Hornet Beleza rapaziada, é Hornet e XTzão aí ó, pra nós Tá ligado, desse representou nessa atualização mano, ave maria Ó, vamos lançar um grauzão aqui rapa ó, grauzão e corte minha tropa, toma Ó, meiotão dando grau rapaziada, tá ligado fio, aqui é só os D que conhece rapaziada Quem não conhece tá sem internet fio, vambora Daquele jeitão minha tropa ó, nossa mano, esse meiotão sobe fácil né rapaziada Vamos pegar aqui ó, o mapa do jogo tá 100% brasileiro rapaziada Nossa mano, pelo amor velho ó, vai tomando então rapaziada, receba seu doce bebelo ó Eita pega rapaziada, até batemos ali mano Vamos levantar aqui de novo ó, primeira pessoa aqui rapaziada, puxar na primeira, toma Ó o de ladão, ai calica, vambora Rapaziada, comenta o que você tá achando dessa atualização Eita pega rapaziada, vamos pegar aqui ó, mano do céu mano, essa quebrada aqui rapaziada Tem que conhecer ela hein mano, eu que tô chegando agora no jogo Não tô manjando muito mano ó, cê é louco rapaziada, vambora Sobe muito fácil no analógico mano ó, é só você vir aqui no menu rapaziada Você vem aqui no menuzinho aqui ó, você escolhe jogar no joystick na seta, beleza? Mas eu aconselho rapaziada, no joystick ó, porque é muito fácil controlar o grau aqui ó Tá ligado? Tô caindo ali mais suave né Rapaziada, eu vou mostrar aqui pra vocês a outra moto agora, deixa eu voltar aqui no menu Vou mostrar aqui pra vocês a outra moto rapaziada, a outra moto aqui é a Hornet Beleza? Essa é muito top rapaziada, essa é chave demais Vambora então ó, toma Ó, Hornetão rapaziada, chama Ave Maria mano, toma rapaziada Você é louco rapaziada, olha Nossa senhora, só cortão rapaziada Chama Fifi Ó a primeira pessoa nela, aí tá aqui a rua sem saída mano Ó a primeira pessoa aí rapaziada, vivendo mano Você é louco, primeira pessoa realista demais mano, esse jogo é muito foda rapaziada Que atualização mano, correção aí do grau, tá ligado? Eu tô pra dizer rapaziada, aqui tá idêntico ao MX Bike, tá ligado mano? O jeito que o personagem puxa a moto, ó Toma rapaziada, ó, dá aquela olhada de lado ó Toma, receba rapa Ai calica Vambora, vamos pegar aqui ó Esse vai ser o doce Caíma ali mano É rapaziadinha, tropinha do mantém Vou pegar o tamoto aqui rapaziada Deixa eu voltar aqui no menu, vou pegar o XTzão Eita pega, vim pro multiplayer, não quero jogar multiplayer não Rapaziada do céu mano Nossa senhora Vai tomando minha tropa, vai tomando Ó, grausão de lado aí com a XT Nossa mano, tô controlando aqui ruim demais Tô ruim no toque, teu braço Toma rapa, toma Controlar o freizinho dela Se não é uma bichuda capota rapaziada Ó, chama Chama meus parceiros, ó Mano, tá muito foda velho Rapaziada, tá muito bacana isso aqui mano Ó Então atualização é essa daí, beleza rapaziada É um videozinho bem rápido pra vocês, fechou? Deixa bastante like nesse vídeo aí pra gente tá trazendo mais vídeo Beleza rapaziada E é isso mano, tá ligado? Atualização muito foda pra vocês, ó Toma Só grausão de meiota, fio Tá ligado É isso rapaziada, tô indo nessa Um forte abraço, é nóis E valeu meus parceiros, tamo junto Tchau, tchau Obrigado.